Olá minhas amigas e meus amigos, convidando vocês para mais um vídeo. O vídeo de hoje é fazer aquela sobremesa A dona Nilça está aqui com aquela vontade de comer um doce, mas uma vontade de comer uma coisa bem gostosa E não tenho gente, já pensei, eu vou fazer uma sobremesa que eu já vi uma amiga minha fazer faz muito tempo E eu nunca fiz, vou fazer pela primeira vez, mas gente eu tenho certeza que vai dar muito certo Porque ela explicou para mim muito certinho, então eu vou estar fazendo E é uma sobremesa que você já pode ir guardando aí, gente, a proteína das crianças está vindo aí Porque olha, vai dar para servir, todo mundo gosta Fica uma delícia, é de dar água na boca Mas vamos lá comigo, dona Nilça, fala, fala, fala pouco, dona Nilça, estou falando muito Olha o que eu tenho aqui, meia caixinha de leite condensado Meia caixinha de creme de leite Uma xícara de leite integral E duas colheres de sopa de amido de milho A minha panela já está aqui do lado Olha, vou colocar a minha panela aqui Eu vou estar colocando aqui, gente, todos os ingredientes E vamos dissolver, primeiro eu vou começar com o leite Está um pouco meio escuro, porque o tempo está bem escuro aqui, viu gente? O tempo está escuro hoje Vou colocar o amido de milho Para nós dissolver ele bem dissolvido, né? Para depois a gente levar no fogo Mas acompanha, gente, vou dissolver ele para depois eu colocar os outros ingredientes aqui Olha, gente, já dissolvi bem o amido de milho Agora vou estar colocando o leite condensado e o creme de leite Mudei de posição para cá, gente, porque aqui meu celular está descarregado Eu tive que colocar ele aqui pendurado na tomada aqui para ir terminar o vídeo Senão não ia para mim terminar para terminar o vídeo E já vou falando para vocês Essa receita, para quem gosta de coco Vai amar, hein, gente? Sobremesa que vocês fazem aí, ó, para servir, ó Todo mundo gosta Aqui em casa só tem um que não come e não gosta de nada que vai coco Um dos filhos Mas o restante, gente, todo mundo, eu mesmo, amo E aquela vontade de comer, então vamos fazer, né, gente? Vou despejar o restante do leite condensado que ficou ali na vazia Aqui, ó Porque estou com a mão só aqui, viu, gente? Olha, gente, dissolvi bem Agora vou levar no fogo baixo Vou levar ali para vocês verem Fogo baixo, baixando fogo E vamos mexer aqui agora, viu, gente? Mexendo fogo baixo, gente, ele vai engrossar Mas tem que ser fogo baixo, mexendo sempre Para não empelotar, viu, gente? Fogo baixo Olha aí, ó Já está engrossando Deixar cozinhar por mais uns 5 minutinhos Para ficar bem cozido Não ficar aparecendo o gosto do amido de milho Ó Daqui a pouco nós já vamos desligar o fogo E me acompanha, gente Fechei cozinhar por 5 minutinhos, gente Mexendo sempre o fogo baixo Agora vou estar desligando Deliquei o fogo E já estou aqui do lado Com a minha assadeira Vou estar polvilhando ela com coco ralado Toma tudo polvilhado com coco ralado Ainda quente Vamos colocar o nosso mingau Despejar ele ainda quente aqui, viu, gente? Olha Com uma colher A gente vai esparramando, gente Ali, ó Esparramando aqui Vamos levar para a geladeira Para gelar, gente De 30 a 40 minutos Agora eu vou levar para a geladeira Para gelar É de uns 30 a 40 minutos Até porque está bem geladinho Daí a gente vem e dá Continuidade Continuação Não continuidade Continuação Na nossa receita Da nossa sobremesa Olha, pessoal Acabei de tirar Eu estava com pressa Para falar a verdade Sabe o que eu fiz? Coloquei no congelador Para andar mais rápido Deixei 10 minutinhos no congelador Agora vamos colocar aqui Aquele Olha, gente Aquela cobertura Ou seja Aquele chantilinho caseiro Que eu mostrei Que eu fiz aí No vídeo anterior Quem não assistiu Assista lá Para vocês ver, gente Como é fácil de fazer E que fica uma cobertura Muito boa Então vou estar passando Aqui por cima O chantilinho, né Ou seja Uma cobertura caseira Quando a Neuza fez Olha Vale a pena vocês Aprender a fazer também, gente Que é fácil de fazer E tem hora que a gente Que nem nós Que mora aqui longe De mercado Nem toda hora Tem tudo, gente Tem hora que você tem Que improvisar Então isso aqui, ó Serve Você deixa ela Quanto mais você bater Mais durinha fica Dá para fazer Uma cobertura de bolo Dá para fazer Um monte de coisa Com esse chantilinho caseiro Aí Ou seja Uma cobertura caseira Viu, gente? Vou passar aqui Para adiantar o vídeo Cortei todos Aqui em pedaços Vocês vão cortar Duas vezes Três vezes, gente Olha Eu cortei isso aqui Para facilitar para mim Agora vou estar enrolando Fazendo aqui Os rolinhos, gente Olha para vocês Essa sobremesa Fica muito gostosa Mas que ruim Que eu estou sozinha Filmando Não vai ter como mostrar Para vocês direitinho, ó Vou enrolar aqui, ó Deixa eu enrolar aqui E eu mostro para vocês Do que fica, ó O coco ralado Que fica aqui embaixo Olha Pegando aqui a mão mesmo Aqui para me enrolar Você vai enrolando Faz os rolinhos, gente Olha Já enrolei um ali Coloquei aqui, ó Aquele coco ralado Que você polvilhou por baixo Fica aquela cobertura Por cima Muito linda, gente Então vocês vão pegando Com uma espátula Alguma coisa E faz os rolinhos Vão enrolando Eu estou pegando Com a mão mesmo aqui Já estou enrolando E vai fazendo Os rolinhos Coloca ali Aquela delícia De sobremesa gelada Vai, pessoal Vocês pegam Com a ajuda De alguma coisa Aí, ó Para vocês enrolar Vai colocando ali, ó Quanto mais coco Vocês colocar aqui Na assadeira Mais bonito fica Vou tentar enrolar Outro aqui Para vocês verem Chegou um ajudante Aqui agora Porque agora Está dando para filmar Para mim Então estou Estou tentando fazer Aqui para vocês verem Isso ali não enrolei, gente Mas quanto mais enroladinho Mais bonito fica Vou soltar ele aqui Ó Está dando para vocês verem Que bonito que fica O coco Olha Que sobremesa Pena que o Lucas não gosta Né, Lucas? Não Olha Viu aí, pessoal? Coisa mais linda Eu vou enrolar todos aqui Para não encerrar o vídeo junto Olha aí, pessoal Rendeu aqui Tem quatro pedaços grandes Tem mais quatro Que eu levo ali Já separei Para levar para a dona Rosa E já comi um ruim, gente Meu fica uma delícia Vale a pena vocês fazer É rapidinha essa sobremesa E com certeza Todos vão amar E vou dar uma dica Para vocês Tem em casa Aqueles que não gostam de coco Como o Lucas aqui Não gosta Vocês polvilham Toda a assadeira Com chocolate granulado Que vai ficar Uma delícia Também Faça na casa de vocês E deixe embaixo Me nos comentários Quem vai fazer essa receita Que é a primeira vez Que eu fiz essa receita Peguei de uma amiga E eu amei, gente Amei mesmo Olha, porra Coloca bastante granulado Ou seja, bastante Colocar lá na assadeira E faça essa receita E deixa nos comentários Que vai fazer E é isso aí, pessoal Uma sobremesa gelada Rapidinho Que todos amam Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau